E aí rapaziada, aqui é o André Sagatti, hoje eu trago pra vocês com muita alegria esse mascotinho aí que foi introduzido recentemente nos cinemas, né? Já existia nas HQs, foi introduzido no cinema recentemente, que é o Baby Groot o Groot, né? Que se transforma em Baby Groot, os Guardiões 2 que na verdade descobrimos recentemente que já não é mais o Groot original, né? É uma sementinha do Groot, foi lançada aí pela Hot Toys, baseada aí no Guardiões da Galaxia Vol. 2 É uma versão do Baby Groot life-size, né? Tamanho real Fiquei muito feliz em receber, é um personagem muito bacaninha aí, crianças Pô, meu filho adora esse personagem, adultos gostam assim como eu E o review desse carinha aí, bora lá! Começando aí pela embalagem, ela segue, ela é um padrão muito parecido com a do Peter Krill, né? Star Lord, então dá pra ver a fita, né? Tá, o Sun Mix Vol. 2, tá aqui, ó O logo dos Guardiões, o Baby Groot, e aqui uma simulação de uma caixa de som, né? Dá pra vocês verem aqui o alto-falante, o falante dela Logos dos Guardiões, alguns botões e tal E ela tem um relevo, uma textura bacana que imita aqui os furinhos da caixa de som Então ela tem um relevo aqui, alto-relevo aqui na caixa Muito bacana, muito legal mesmo Em cima aqui os botões Do player, né? Também alto-relevo aqui, Iron Groot Pra quem assiste sabe que ele fala só isso, né? Quem não assiste, a única fala que o Groot sabe fazer é isso I'm Groot, eu sou Groot, alguma coisa assim Lateral, a caixa também toda com textura Muito legal E aqui é a parte de trás, com o pessoal que fez Os designers da figura e tal A caixinha é isso, você abre aqui a parte dela A abertura é padrão, igual a dos Guardiões Aqui é um plástico transparente E aí, onde é exibida a fita, né? Ela fica nessa luva Então tá aqui a fita, na parte de cima da luva E aqui o nome da rapaziada que ajudou aí na construção da figura, ó Pintora, designer Então tá aqui o nome do pessoalzinho que participou Tirando a luva Dá pra ver o Baby Groot aqui dentro Aqui no blister Lindão Perfeito, né? Tá aí no trás da caixa, não tem nada, a preta Então tá aí, ó Baby Groot Muito bacaninha, muito legal Vamos abrir a peça agora Aqui umas inscrições em japonês, não tenho a menor ideia do que tá falando Pensando nos acessórios? Vamos lá Pegs extras Na cor do Groot, né? Caso você quebre alguma, vem com algumas extras Basezinha A base é padrão, formatinho padrão Porém ela é customizada aqui com uma galáxia, né? O logo dos guardiões Aqui na frente Groot Aqui ó O acessório que prende na figura, né? Pra dar o suporte Alguns ramos Algumas folhinhas, né? Umas raízes que a gente coloca na cabeça dele e tal Depois eu coloco pra gente ver O negócio que eu achei que foi o porra Foi o charme, o diferencial da figura A roupinha que ele usa aí nos guardiões 2 Muito legal Muito mesmo Ó Muito bacana Tem um botãozinho aqui funcional Zíper funcional A parte das joelheiras A parte de trás aí, ó Lanchinho Logo dos guardiões do lado A lateral do ombro, ó Então um botãozinho funcional Aqui vem um papelão só pra dar o formato nela, né? Tá aí Muito bacana O material aparentemente muito bom Tá? Não é aquele tipo de material que parece que vai se arrebentar todo com o tempo Então um negocinho bem feito mesmo Muito legal Corta ali a roupa Ah, legal Isso é um negócio que eu acho que deveria vir com todos os Hot Toys, cara Independente de qual é a figura Que é essa haste Que vai aqui na base Deixa eu tentar entendê-la primeiro, né? Do lado que enfia isso Tá Ó Você tira a tampinha Encaixa ela Tá aqui E aqui você rosqueia na base Ó Por que que eu acho que isso aqui tem que vir com todos os Hot Toys? Porque ela é flexível Você põe ela do jeito que você quiser E isso faz falta Às vezes você quer fazer um Figurador de uma voadora Pulando Alguma coisa E não tem Aquela haste fixa Padrãozona Lá dela E porra Que é só aqueles dois araminhos que vem embaixo Que eu acho uma bosta Porque ela acaba estragando muito a roupa das figuras Essa aqui não, ó Ela abre e ela é emborrachada aqui dentro Então não corre o risco de arregaçar com a figura Ela é flexível Fica do jeito que você quiser Tá Então essa é a parte que vem embaixo do briste E aí o briste abre essa parte de cima Onde fica a figura, né E o resto dos acessórios, né Quais são os restos dos acessórios, né Essas mãos de raiz Ele estica essas mãos, né No filme E ela tem arames dentro Então você coloca na posição que você fizer os dedos, né Então vem a mão esquerda e a mão direita Muito legal A pintura tá excelente Não sei se dá pra vocês terem uma ideia Por aqui, ó Mas tá muito boa Muito boa mesmo Então ela tem arame Você Aqui é o pininho, né A parte do pino Põe do jeito que você quiser Luz pras duas mãos E vem com heads essas Vem com essa head Tá com uma carinha meio de birra, né De birrento Tá bacana Lindo Os olhos Os brilhos dos olhos e tal Então você tira a parte da frente do outro rosto que tá nele E encaixa essa aqui Então Boquinha fechada Vem essa head Sorridente Muito legal Os dentinhos de madeira Os detalhes do musgo aqui na cabecinha dele Muito bacana mesmo Como se tivesse o Baby Groot em casa E aqui é a head que vem na figura Rosto neutro Carinha de coitado, sei lá Aqui, ó Muito bonitinho também Aqui já dá pra ver uma raizinha Na parte de cima do rosto Aquelas raízes Que eu mostrei Os essas, ó Tem alguns buraquinhos No corpo dele Dá pra ver aqui no braço, ó Aqui dá pra encaixar uma E aí tem que procurar Mas com certeza Tem outros lugares Aqui, ó No outro braço Tem outra E depois eu vou procurar E mostro pra vocês Montado, ó Aqui na parte de baixo da perna Tem mais uma E por aí vai Tá? Então dá pra colocar Pra trocar a cabeça É bem simples Ela abre aqui na frente, ó Tá vendo? Você pega a outra head Vamos pôr o sorrisinho dele Só encaixar Tá lá Groot risadinha Bem tranquilo Articulações Vamos lá Eu também não vi nada da figura Tô abrindo junto com vocês Eu quis gravar esse review rápido Eu tava louco pra brincar com ele Tirar umas fotos e tal O Johnzinho acabou de chegar aqui No meio do review Fala oi, pessoal Oi, pessoal Pronto, já falou Tá falado Eu tô na pasta E aí Então, como tá falando Vamos mostrar as articulações dele Ele abre bem os ombros Cabeça gira Pegar isso aqui pra baixo Isso aqui pra cima Ele tem essa Infecção e extensão Aqui no tronco Que nem falar Que nem falar Obrigada no mínimo É, que nem Se estivesse falando Obrigada Uma ópera Isso Ele gira aqui O tronco Aqui embaixo Ele não tem Nenhum tipo de giro E abre as perninhas Isso aqui Acho que tá bom Flexiona isso aqui Do joelho Estende e flexiona os pés E tem esse joguinho Aqui lateral Tá? Então é uma figurinha Relativamente Até que bem articulada Dá pra fazer algumas poses Bem parecidas aí Com o filme Dá pra fazer também Uma pose de cabecinha Que tá aí Tá aí, ó Então Pegar o glute Tá bem fiel Ao glute Do filme Tá bem fiel Muito bonitinho Gostei demais Vale muito a pena Principalmente pra mim Eu peguei na pré-venda Seria um valor Bem bacana É uma figurinha Que eu gostei demais Já tinha gostado No cinema, né Porra Não tem que dizer assim De pontos negativos Eu não vejo Talvez Uma articulação na cintura Não sei Mas nada que Que interfira aí No visual do Do grutinho, né E eu vou pôr a roupa nele Que o meu vai ficar com a roupa Que eu achei muito maneiro Essa roupinha dele E volto aí com vocês Então tá aí, pessoal O baby grute Logicamente ele não fica Na escala correta Com os hot toys No cesto, né Porque ele é life size Ele tem o tamanho real O baby grute tem Na pontinha do pé Até a ponta da cabeça Deixa eu esticar aqui Pra ficar mais positinho E medir Ele tem 24 centímetros, tá Somente com esse É O grute O grute adulto Ele tem 35 centímetros E o Peter Quill Tem 30 centímetros Então Logicamente a escala dele Não bate com os outros, né E isso eu já sabia Tem o baby grute aqui, ó Pequenininho no ombro do Peter Quill Que vocês já viram aí No review do Peter Eu já sabia disso Porque eu fiquei aqui No review É, ele ficou aqui No review do Peter Quill Aporrinhando Que porrinhando, o quê? E é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Aí do review do baby grute É uma figura Porra, gostei Pra cacete Desse baby grute Esse começo de ano Tem sido bacana Tá vindo umas figuras legais Aí pra mim O baby grute é uma dessas Eu vou ter que esconder ele Porque senão o Joãozinho Vai querer roubar pra ele Não vou não Não, ele protege, né Pessoal Sabe quem vai querer roubar? Minha mãe Ah, mas a gente dá um cacete nela Que cacete? Ela tá grávida É isso, pessoal Então tá bom Espero que vocês tenham gostado Quem curtiu Deixa um like Comente aí no canal Compartilhe o vídeo Se inscreva Fiquem com Deus E até o próximo review E se inscreva no canal Que eu já tenho 6 likes, pessoal Ou Eu acho que eu vou virar 6 10 Valeu